Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e manda uma olhadinha aqui no circuito quais são as armas e quais são os URFM que estão disponíveis. Lembrando, tá, que pra você ter acesso aqui tem que fazer a jornadinha aí, nova guerra, tesouro de véus, até liberar aqui dúvida, show! E também você precisa ter essa chavinha aqui, tá, que é, é, só vai liberar isso aqui, depois você libera para os de aço, você faz, clica em alerta, também aqui ó, abitragem, clica aqui, no cantinho mostra o que está faltando para você fazer isso aqui, mas vamos focar aqui em dúvida aí, tá, fez a jornadinha de dúvida, tá, depois vai ter, até libera isso aqui ó, libera o circuito. Que temos essa semana, mesa, croma e atlas, hum, deixa eu ver qual que é mais chato, cara, nossa, atlas, croma e atlas, rapaz, o atlas, deixa eu ver qual que é mais, eu acho que aqui, hum, rapaz, bom, seguinte meus amigos, eu pegaria aqui a mesa, eu acho que é um pouco mais chato de pegar, vamos mostrar para vocês aqui no outro monitor, aqui ó, tem mesa, croma e atlas, né, vamos lá, eu acho que vale a pena aqui, quer ver ó, vamos falar sobre o atlas, o atlas, tá gente, você vai fazer a jornada do atlas, né, que é, ó, o prefeito de Jordan, né, depois, você vai fazer o seguinte, faz em Eres o assassinato do Golem, do Golem, assassinato do Golem, tá vendo ali ó, em Eres, tá, assassinato lá, pega as partes, onde eu fiz, na minha conta mais ia a zero pegar isso aqui, eu peguei as partes dele, gostei uma hora e meia mais ou menos, acho que uma hora, demorou mais para vir uma parte do sistema, mas o resto eu peguei bastante, tá, aqui ó, esse que eu demorei mais, ó, o sistema, ah, até parece, ah, 22%, tá certo, é isso mesmo, ó, demorei mais para pegar o sistema, tá, aí você tem ali o croma, né, o croma também é de jornada, né, o croma também é de jornada, só que é o seguinte, para fazer a parte dele, não é tão difícil, cara, tem o Paradoxo de Duvle, né, esse é a aquisição dele, ó lá, Plutão, né, Céfloncimares, ah, cara, puta merda, o grupo é meio chatinho, velho, aqui tem Uranus, né, Netuno, Urano, puxa, seguinte, agora tá na dúvida, hein, também é chatinho, é pouquinho chato, é que também, isso acontece, para construir ele, você tem a parte da Sarin, né, ó, você vai ter parte, para construir o croma, você vai ter, depois tem o sistema Sarin, o chassis, o frost, o neurovisor do, do nossa Ember e o Volt, o neurovisor do Volt, tá, só que a mesa, a mesa eu acho mais complicadinha, porque é o seguinte, como funciona a mesa, 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 cadê a mesa, a mesa, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que, você vai ter que fazer uma missão, tá, você vai ter que matar aqui um assassinato, o Mutalist aqui, ó, tá, você vai ter que matar ele, pegar uma moeda, fazer essa moedinha, depois, com essa moedinha feita, você vai ter que matar o Alad V, na condenada lá, no Alad V, lá em, onde que chama, qual é o que ele fica, né, ele fica em Eres, tá vendo aqui, ó, vou te mostrar para vocês como funciona, vale a pena pegar o, pegar o, o mesa, quer ver, porque é o seguinte, quer ver, olha o que é chato, eu acho que, ó, se você não tem o mesa, pega o mesa primeiro, o croma é um pouquinho mais complicadinho de conseguir as coisas, de fazer, mas a mesa é mais chata, porque é o seguinte, ó, quer ver, ó, você vai ter que vir aqui em cima, invasões, ver se tem aqui, ó, manifestação, fildron, nem, ó, aqui, ó, treinando-se aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, nem sempre aparece, tá, aqui, ó, condenada, nave Mutalist, tá vendo, você tem que clicar aqui, olha só como funciona, você vai ter que fazer essa missão três vezes, certo, ó, três vezes, para dropar essa condenada, essa condenada, você vai ter que vir aqui, ó, e fazer na sua, na sua forja, quer ver, nossa, aqui, ó, coordenada aqui, vamos lá, com a coordenada, co, opa, coordenada, ó, tá vendo aqui, ó, sem construir, nossa, eu tinha uma só, ó, sem construir, aí ele pede aqui, ó, coordenada, nave Mutalist, vai ter que construir isso aqui, certo, que demora uma hora, acho que é, se não me engano, deixa eu ver se eu demorou uma hora, demorou uma hora, depois construir isso aqui, você vai ter que vir aqui, na navegação, em Eris, né, em Eris, e achar, cadê, Eris, 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 aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, assassinato ao lado de vir, matou ele, tem a chance de vir parte da mesa, então, rapaz, se fosse você, é, vai fazer aqui mesmo, manda um circuitinho aqui, e faz a sua mesa, belezinha? Vou até, eu vou clicar aqui, para ver quanto tempo demora para fazer aqui, ó, clicou aqui, escolhi a mesinha, tá, ui, ai, que legal a aplicação, ó, ó, além de ser muito bom, tá, você pega as partes dela aqui bonitinho, esse mod aqui, esse mod faz com que você consiga, na ult, poder se locomover com a sua ult, lentamente, mas se locomove, tá, isso aqui você vai gastar mais ou menos aqui, uma hora e meia para fazer isso aqui, show, então aproveita aqui que é mais, é mais chato formar a mesinha e é mais útil, a bichinha é forte, a gente joga muito mais com a mesa que com o próprio chroma, show? Agora vou voltar aqui para os pontos de aço, tá, vamos ver o que tem disponível, quais são as armas, temos aqui a encarnão da Lex, pode pôr na Lex Prime, eu coloquei, temos aqui, hum, rapaz, eu vou ter que fazer isso aqui, a Magistar, eu tinha colocado na Magistar Prime, cara, e a Cora tá com um buff aí, com essa arminha aí, Magistar, vou fazer um vídeo sobre isso aqui também, tá? Aí temos a Bolto, a Bolto Prime, ah, Bronco, eu já fiz, tá, gente, mas eu, ó, adquirido, mas não instalei, e tem a Cerâmica também, eu adquiri, eu não instalei, rapaz, deixa eu ver aqui uma coisinha, é, eu acho que vou pegar aqui a Magistar, tá, eu tenho, eu vou ter que fazer porque eu não instalei ela, e vou pegar aqui um Riven, lembrando que os Riven só aparecem depois se você fizer alguma coisinha, tá, gente? Eu peço aqui, ó, vamos lá, escolher. Isso aqui, e vou gastar mais, isso aqui tá, vou gastar mais ou menos umas, vai gastar aqui, cara, vou gastar aqui umas 5 horas pra fazer isso aqui, tá, mas não tem jeito, demora demais aqui, tá? Então, ó, isso aqui é muito bom, Magistar, e a nossa, a nossa Bolto também ficou legal, tá? E por isso aqui, ó, pra acabar nosso videozinho, ah, lembrando que nossas lives voltou ao normal, tá, gente? Nossas lives continuam agora, normalmente, tá? Então a gente tem aqui, ó, aqui nosso linkzinho, a live do meio-dia até as 18 horas, é uma rádio, chama Rádio Lock Your, que foi rodando nossa livezinha lá, show, e nossa live das 18 horas até as 11 da noite, nossa livezinha valendo. Aí tem sorteio, tem Discord, tem clã, é só colar junto lá, tá? Bom, aqui também, gente, ó, na minha conta, eu tenho aqui uns bônus, tá? Cada pessoa que entrar aqui, tem aqui, ó, fortalecimento, não é subir e subir não, tá, gente? Aqui, fortalecimento, durante 7 dias, dá uma semaninha, você pode deixar um, se você tá aqui, você vem com Warframe aqui, é diferente do meu, tá? O meu aqui tá, eu vim com a Sarin, então se eu quisesse usar algum desses personagens aqui com uma bonificação na semana, durante uma semana inteirinha, eu poderia vir com Excalibur, que dá dorção de habilidade, aqui com a Liban, acho que é o que, ó, dura força de habilidade, aqui seria legal. Ui, rapaz, a viragem, tá bom, hein? Miragem Nuke, 200 de força, 65 de eficiência de habilidade, isso aqui dá um bônus nessa bichinha, cara, vou até brincar depois, ó, vamos mostrar como funciona isso aqui? Vamos lá, seguinte, eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, aqui vai ficar legal, ó, miragemzinha nuke, ó que interessante, eu venho aqui, ó, nem sempre a semana funciona direito, né? Eu vou vir aqui, ó, que interessante, ó, vamos pegar nossa miragem, ó, ó que legal isso aqui, ó, miragemzinha, tá? Nossa miragemzinha nuke, vai ficar um monstro aí, ó, né? Eu tô com a miragemzinha nuke, tá vendo, ó, 219 de força, né? O que eu tenho que fazer aqui, ó, é bem simples, nossa bichinha, vai ficar o cão, hein? Vou vir aqui, ó, durante uma semaninha, tá, ó, vou vir aqui, ó, vendo, ó, eu estou com a miragem, certo? Agora ele habilita aqui, ó, vou clicar aqui e vou fortalecer, tá? Lembrando que gasta recurso, tá, gente, eu vou fortalecer aqui, ó, e durante uma semana essa minha personagem aqui vai ficar bufada, eita, por isso que eu vou dar comida pra ele também, né? Esse bicho come, comilão, o que que eu vou dar pra você comer, cara? Vou te dar pra você, ah, aqui não, aqui, não, esse aqui, ó, vou te dar pra você, isso aqui, bastante, e isso aqui também, e aqui em cima eu vou te dar, ah, exeno, e outros cúbicos também, só não, nem pediu, tá? Alimentar ele, alimentar, certo? Então, durante uma semana, a minha miragem nuke vai ficar um monstro, agora, essa bicha tá o cão, hein? Vamos ver aqui, ó, aqui, ó, que interessante que vai ficar agora, conta de força, a habilidade dela aqui, né? Nossa, olha aqui, 419 de força, pergunte se essa bicha vai ficar forte, tá? Vai ficar uma semana, gente, então, a gente vai se divertir muito aí, essa semaninha, então, vamos ver essa semana jogando muito com a nossa miragem nuke aqui, que tá um monstro, hein? 419 de força, eita, falou, gente, deixa o like no vídeo, e lembrando que eu sou do nosso semana, né? Infelizmente, vai dar pra se divertir aí, falou? Deixa o like no vídeo, valeu, até mais, tchau, Te espero nas nossas livezinhas aí, ó, não é semanada, né? Tá aqui, ó, né? Obrigado por ter assistido no vídeo, estou ao vivo às 18h, até as 23h, falou, gente? Tem sorteio, tem clã, então, se quiser jogar junto também aí, e quiser conhecer o monstro da miragem nuke, vamos brincar aí, rapaz, vai estar divertido, essa vai estar divertido, deixa o like no vídeo, até mais, tchau!